Seguinte pessoal, eu tô aqui de novo hoje, cara, já é o quarto vídeo de notícia muito boa aí, mano. Eu recebi um e-mail da Amazon aí, cara, que eu tinha escrevido pro criador de conteúdo aí, cara. Amazon mandou pra mim 5 case aí, pra mais algum, pra vários youtubers aí, 5 case pra participar do beta do New World pra tá testando. Diferente das 30 case que eu tô sorteando, que é o jogo completo, beleza, essas case aqui, essas 5 case são só pro beta. Como vai funcionar, cara? Como eu já tenho, era 1 pra mim, mais 4, já tenho, eu vou tá dando essas 5 case pra vocês, beleza? Como vai funcionar? Comenta aí por que você quer receber hoje essa case, tipo assim, por que você merece receber essa case ou por que você quer receber. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo no meu Instagram, escolhendo os 5 ganhadores aí das case e já vou enviar, você já pode baixar o jogo hoje. Eu já baixei, beleza? E amanhã, às 13h30 da tarde, você já pode começar a jogar o jogo da beta que dura 13 dias. Cara, compensa muito essas 5 case aí, quem já tem o jogo não pede, tá? Essas case aí, não participa, deixa pra quem não tem. E, mano, é aquilo, velho, não é o jogo completo, essas 5 case aqui são só do beta. As 30 case que eu tô sorteando, sim, são do jogo completo, beleza? Então essa daqui é só do beta, vai ser um vídeo bem rápido, o sorteio vai sair hoje às 20h, beleza? Mais ou menos 20h30 ali, vou escolher os 5 ganhadores. Então, cara, corre aí e fala por que você quer jogar o beta, por que você merece jogar o beta, por que você quer jogar o beta aí, que eu vou escolher os 5 comentários mais criativos e legais aí. É nóis, guys, valeu, bora lá!